Se quiser, nos irmãos, o Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. Seja a nossa afeição, é o nosso prazer, em Jesus e na lei seleção. Seja a nossa afeição, é o nosso prazer, em Jesus e na lei seleção. Se quiser, nos irmãos, o Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. Se quer, nos irmãos, o Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. Consagrado, sejamos a Deus, o Espírito é amor. Se quer, nos irmãos, o Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. Se honrar, nos irmãos, o Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. Um dia, nos irmãos, o Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. Nos irmãos, o Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. O Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. O Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. O Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. O Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. O Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. O Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. O Senhor recebeu as virtudes da vida de Nama. Tchau, tchau.